Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, eu tenho a honra de compartilhar com vocês o anúncio do primeiro console da nova geração. Eu estou falando aqui do Xbox Series S. Eu venho aqui compartilhar com vocês as informações oficiais desse anúncio e também especificações, um pouco do trailer que eles divulgaram e alguns rumores que ainda não foram muito bem esclarecidos, tá bom? Então, o que a Microsoft já fala? Que esse vai ser o menor Xbox já feito. Ele será em torno de 60% menor que o Xbox Series X. E qual que é a aposta do Series S? A aposta desse console é ele ter um carregamento muito rápido, muito rápido mesmo, e praticamente uma troca de jogos praticamente simultânea. Então, isso devido ao SSD NVME, que é muito rápido, que é muito rápido mesmo. Eu tenho ele na minha máquina. E galera, é absurdo a performance que esse SSD dá. Esse disco de... não é nem disco, ele é um chip de armazenamento na realidade, não é disco mais. Então, no trailer de lançamento eles informaram algumas especificações. O console ele vai ser 100% digital, tá? 100%, ele não vai ter entrada pra disco. Então, por isso, vai ser bem mais barato. No trailer de lançamento eles informaram algumas especificações. Então, ele vai ser um console 100% digital, nada de disco, nada de entrada de disco que justifica o valor dele que eu vou chegar mais pra frente. Ele rodará jogos a 1440p a 120 fps, desde que o jogo ofereça, tá? Ray Tracing, que é a nova tecnologia da NVIDIA, né? Eu vou depois soltar um vídeo aí que eu fiz pra vocês falando um pouco sobre Ray Tracing, sombreamento de taxa variável, taxa de atualização variável também, latência ultra baixa e, né, a gente fala aí do SSD, o NVME 512 GB customizável. Isso aqui é um... eu vou colocar um asterisco aqui, galera, porque é muito pouco, tá? Quando a gente fala de armazenamento, é muito, muito, muito pouco. Se a gente olhar o Warzone, só o Warzone ele tem quase quase 200 GB, não faz sentido, tá? Então, quer dizer, é... e esse é um SSD que é muito caro. Então, pra gente aumentar dentro das especificações, né, do SSD NVME e ter o máximo de performance que o console apresenta, vai sair um pouco caro. Enfim, mas isso é uma conversa para outro vídeo. Reprodução de streaming de mídia em 4K e upscaling em 4K. Sobre os valores, o que já está confirmado oficialmente, ele vai custar 299 dólares. E galera, é um preço extremamente competitivo, tá? É barato pra gente? Não. Mas o PlayStation 4, ele foi lançado no lançamento a 399 dólares e o Xbox One, ele foi lançado a 499 dólares, tá? Isso lá atrás. A moeda era outra, a valorização do nosso dinheiro também era outra, mas assim, eu fiquei muito feliz pelo valor que eles anunciaram e isso vai incomodar demais, demais, demais o PlayStation 5, tá? Pode ter certeza. E quando que ele vai ser lançado? Oficialmente em novembro. Eu já trouxe um vídeo no canal falando, né, da especulação e agora a gente confirma que vai ser em novembro, mas tudo indica que vai ser por volta do dia 10, não está confirmado, só temos alguns rumores. Em breve eu vou trazer vídeos aqui também fazendo o comparativo entre o Xbox One X, o Xbox Series X e o Xbox Series S, porque uma, assim, são três consoles muito fortes, muito potentes e é legal a gente saber a diferença deles justamente pra ajudar na tomada de decisão aí de qual console vocês têm que seguir, beleza? Então eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês pelo vídeo, o vídeo vai ser rápido mesmo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, dê o like se o vídeo for bacana, comente aí o que vocês acharam, beleza? E galera, eu fiquei bem impressionado, né, principalmente aqui com relação a um preço, que é um preço bem bacana, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!